O crescimento de Indaiatuba como cidade é visível em diversas áreas e diante da crise que afetou o país, a previsão da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, para 2015 era de um ano estagnado para a construção civil. Mesmo assim, uma construtora aqui da cidade achou a alternativa para continuar com o progresso, diversificar produtos. Isso, oferecer cada vez mais produtos adequados às necessidades das famílias e da sociedade, inovando, inovando também nos métodos construtivos, nos materiais, para baixar o preço do metro quadrado. A cidade de Indaiatuba está com uma super oferta de apartamentos entre 80 e 100 metros quadrados, mas ainda existe uma carência para atender com produtos, que é um desafio para nós da construção civil, produtos até 150 mil reais. Dessa forma, durante o ano de 2014, a empresa entregou 21 novos empreendimentos. E isso fez com que a construtora fosse premiada pela inteligência empresarial da construção, por seu desempenho no ano. E isso fez com que o volume de construções que nós administramos anualmente crescesse. E como o mercado houve uma estagnação no mercado, e nós crescemos de 270 mil metros construídos em 2013, para 520 mil metros construídos em 2014, automaticamente a gente subiu no ranking entre as 100 maiores construtoras do Brasil. Em 2014, a empresa ocupava a posição 59 no ranking ITC, que lista as 100 maiores construtoras do país. Atualmente, ela está na 40ª posição e já entregou 2.216 imóveis. Isso é consequência, é fruto de um trabalho, e nós somos convidados, nós atuamos em 16 cidades, nós somos convidados diariamente a participar em outras cidades também, com os nossos produtos, que são produtos adequados à renda e ao orçamento das famílias. Somos convidados pela Caixa Econômica Federal também, que nos identifica, que em determinada cidade precisamos que você atue, que você leve o seu conhecimento para atender a sua sociedade. E isso fez com que o volume de construções que nós administramos anualmente crescesse. Nosso desafio é lançar produtos para atender a sua sociedade que ainda paga aluguel e precisa pagar uma prestação mais baixa do que o aluguel. Essa é a organização.